O Sais For Que eu tenho pra contar Não seja imprudente Você tem que acreditar O noivo está voltando E bem perto já está Temos que estar preparados Azeite não pode faltar Quando ele vier Quero estar preparado Com a lâmpada acerta E o azeite dobrado Serei prudente Como as cinco virgens Que não deixarão O azeite faltar Louco eu não serei Tenho que vigiar Está cheio de azeite Quando ele voltar Ouça a história Que eu tenho pra contar Não seja imprudente Você tem que acreditar O noivo está voltando E bem perto já está Temos que estar preparados Azeite não pode faltar Quando ele vier Quero estar preparado Com a lâmpada acerta E o azeite dobrado Serei prudente Serei prudente Como as cinco virgens Que não deixarão O azeite faltar Louco eu não serei Tenho que vigiar Está cheio de azeite Quando ele voltar Quando ele voltar Aleluia Esteja preparado, igreja Porque o Senhor está voltando Eu quero te dizer Que nesta noite Ele pode vir Neste momento Ele pode chegar pra você Ele pode voltar pra tua vida Aleluia Se renda aos pés do Senhor Peça só bater nas rios Estava mostrando o aparelho E ali elas foram Com o seu olho Quando ele chegou Se prepare, igreja Aleluia Quando ele vier Tem que estar preparado Com a lâmpada acerta E o azeite dobrado E ser prudente Como as cinco virgens Que não deixaram O azeite faltar O azeite faltar Louco não pode ser Precisa vigiar Está cheio de azeite Quando ele voltar Quando ele voltar Aleluia Glória a Deus Esteja preparado, igreja Como Jesus Amém E aí Mais fotos Acesse o papel J Sol A espuma A gente Cai